Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje iremos falar de um hobbit amigo de Frodo, o quarto hobbit, um dos conspiradores, Fredgar Bulger. O que é isso? E ter acesso a conteúdo exclusivo e não se esqueçam também que temos as nossas camisetas, as nossas t-shirts em parceria com a Nerdstore. Esta aqui é uma das quatro e é a Starlight. Vocês podem adquiri-las na nossa landing page do site da Nerdstore. Passem também por lá. Vamos lá então começar por falar sobre este hobbit que também teve um papel importante nos eventos do Senhor dos Anéis, apesar de não ter seguido Frodo para fora do Shire, para fora do condado. Este hobbit é Fredgar Bulger e é um dos amigos de Frodo. Vamos lá então começar, como sempre, pelo nome. Fredgar Bulger era conhecido como Fetty na tradução brasileira Fofo e na tradução portuguesa Badocha. Ou seja, sabemos que ele é um hobbit gordinho. A sua família, os Bulgers, vinham da Quarta Leste, dos campos da Ponte e viviam no Val Budge, no Budge de Ford. Tanto Fredgar como Bulger são nomes que não foram traduzidos no Senhor dos Anéis. Tolkien dizia mesmo que Bulger não deveria ser traduzido. Bulger com O e Bulger com U são apelidos, são sobrenomes na Inglaterra. No caso, eram nomes que eram dados a pessoas mais gordinhas, a pessoas mais fortes, mais cheias, e que no Senhor dos Anéis mantém também essa conotação. Em relação a Budge de Ford, vale Budge, temos que não tem um significado muito concreto, a palavra Budge, mas que pode vir diretamente de Bulge, Bulge. Ou seja, meio que houve ali uma alteração na palavra e que deu origem a Budge. Em relação a Fredgar, o seu nome próprio, Tolkien não dá um significado direto. No entanto, alguns hobbits, incluindo alguns hobbits da família Bulger, tinham nomes meio que heroicos. O nome Fredgar, ele existe no nosso mundo primário, e é um nome que tem uma origem germânica. E no livro An Introduction to Helvish, um livro por Jim Helen, ele e Paula Marmor, dão um significado a este nome. Temos que Ferdi, Fred, significa peace, paz, e Gar, spear, lança. Isto é claro, com origem germânica. É algo como lança da paz, mas como o próprio Tolkien não disse diretamente o que Fredgar queria dizer na Terra-média, é algo que podemos apenas supor com aquilo que temos no mundo primário. Nas primeiras versões do Senhor dos Anéis, Fredgar Bulger, chamava-se Amilcar, Bulger, e tinha um papel muito mais ativo nos eventos do Senhor dos Anéis, mas ficou-se por aqui, pelo que vamos contar. Ele era filho de Odovacar, Bulger e de Rosamunda, Tuque. Ou seja, ele também tinha sangue de Tuque, e pelo lado de Tuque, ele era também primo de Merry, Pippin e Frodo. Pelo lado do Bulger, ele era também primo de Frodo e também tinha ali uma ligação com Merry. Ele nasceu no ano 1380 do calendário do Condado, sendo que é o ano 2980 da Terceira Era. Ele tinha uma irmã mais nova 5 anos, que era a Stella, que acabou por casar com Merry depois dos eventos do Senhor dos Anéis. Agora vamos lá então falar sobre o seu papel nos eventos do Senhor dos Anéis e aquilo que conhecemos da sua história. Como disse, Fredgar Bulger, era um dos amigos de Frodo, assim como o Fulco Bófim e os nossos queridos Merry e Pippin. Ele foi um dos convidados para a festa de aniversário de 111 anos de Bilbo e de 33 de Frodo. No ano 3018, e aí ele tinha 38 anos, Fredgar Bulger foi um dos que ajudou Frodo na sua mudança para a Terra dos Bucos, para Cri Côncavo. Ele ajudou, assim como Fulco e também Merry e Pippin. Antes de partirem em Bag End, em Bolsão, Frodo fez um jantar de despedida. Ele também foi um dos convidados, que neste caso o jantar também foi no seu aniversário. No dia seguinte, Fredgar e Merry partiram antes de Frodo para começar a preparar a sua casa para a chegada de Frodo. Frodo chegou dois dias depois e verificou que os seus amigos tentaram fazer com que a casa fosse o mais confortável possível. Tinham levado muitos dos bens preferidos de Frodo e também de Bilbo e até os tinham colocado nos mesmos lugares que estavam em Bolsão. No entanto, Frodo sentiu pena pelo trabalho que os seus amigos tinham tido, pois sabia que ele não iria aproveitar a sua casa em Cri Côncavo. No entanto, depois de jantarem, e que neste caso seria um segundo jantar para Frodo, Pippin e Sam, que tinham chegado então depois de Merry e Fredgar a Cri Côncavo, Frodo descobre que os seus amigos são uns conspiradores, pois Frodo iria partir com o anel para fora do Shire, para fora do condado, e pensava que era um segredo. No entanto, os seus amigos sabiam dos seus planos e fizeram também eles próprios um plano para ajudar Frodo a sair do condado com os seus amigos e para não ir sozinho na sua missão. No entanto, Fredgar não ia com Frodo, Sam, Merry e Pippin, para fora do Shire. Ele iria ficar em Cri Côncavo, porque ele não queria mesmo sair do condado, ele não tinha esse objetivo, ele não tinha sequer passado a ponte do Brandivin e também o objetivo dele ficar em Cri Côncavo era manter as pessoas intermetidas afastadas e fingir que Frodo tinha lá ficado e que não tinha partido, porque lá está, apesar dos seus amigos saberem que ele se ia embora, era um segredo que Frodo ia partir do Shire. Inclusive, a Fredgar ficou com algumas roupas velhas do Frodo para ajudar ele a desempenhar o seu papel. Depois, quando soube que os seus amigos iriam escapar do Shire do condado pela Floresta Velha, ele ficou feliz em ficar para trás. Ir para a Floresta Velha? Os Cavaleiros Negos vêm aí? E também ficando em Cri Côncavo, ele poderia avisar Gandalf quando este finalmente chegasse ao condado, como já tinha prometido que iria fazê-lo há muito tempo. No dia seguinte então, de madrugada, os hobbits partiram para a Floresta Velha e Fredgar deixou-os então à entrada da floresta, despedindo-se dos seus amigos e desejando-lhes, é claro, boa sorte. Dias depois, Frodo, Sam, Merry e Pippin chegam a Brie e, nessa noite, temos algo que se passa no Shire. E eu quero-vos ler esta passagem porque é de veras assustadora. A escuridão jazia sobre a terra dos buques. Uma névoa errou pelos vales e ao longo da margem do rio. A casa em Cri Côncavo estava silenciosa. Fofo Bulger abriu a porta com cuidado e espiou para fora. Um sentimento de temor estivera crescendo dentro dele o dia todo e era incapaz de descansar ou ir para a cama. Havia uma ameaça pairando no imóvel ar noturno. Enquanto ele fitava a treva lá fora, uma sombra negra se mexeu sob as árvores. O portão pareceu abrir-se por vontade própria e fechar-se de novo sem ruído. O terror tomou conta dele. Encolheu-se e por um momento ficou parado no saguão, tremendo. Depois fechou e trancou a porta. A noite avançou. Ouviu-se o som baixo de cavalos sendo conduzidos furtivamente pela lameda. Pararam diante do portão e três vultos negros entraram, como sombras da noite rastejando pelo chão. Um foi até a porta, os outros um para cada canto da casa de ambos os lados. E ali ficaram em pé, imóveis como sombras de pedras, enquanto a noite prosseguia devagar. A casa e as árvores, imóveis, pareciam esperar sem fôlego. Houve um leve remexer de folhas e um galo cantou ao longe. A hora fria antes do amanhecer estava passando. O vulto junto à porta moveu-se. No escuro, sem luar nem estrelas, rebrilhou uma lâmina sacada, como se uma luz gélida tivesse sido desembanhada. Ouviu-se uma pancada baixa, mas pesada, e a porta estremeceu. Abra em nome de Mordor! Disse uma voz tênue e ameaçadora. No segundo golpe, a porta cedeu e caiu para dentro. Com o madeirame estourado e a fechadura rompida, os vultos negros entraram rapidamente. Nesse momento, entre as árvores próximas, soou uma trompa. Ela rasgou a noite como fogo no topo de uma colina. Despertem! Medo! Fome! Inimigos! Despertem! Ou seja, assim que ele viu os vultos começarem a aproximar-se, ele sabia que a sua hora tinha chegado e fugiu pelas traseiras da casa. Ele chegou ao pé dos vizinhos a gritar, não o tenho, não o tenho comigo. Os vizinhos então aperceberam-se que inimigos estavam por perto e fizeram tocar o toque da trompa, que não soava no Shire há 100 anos, desde o ferro inverno, quando o brande vinho tinha congelados e tinham vindo lobos até ao condado. E vocês também podem ver um pouquinho mais sobre o ferro inverno no TT 571. Então os alarmes começaram todos a soar e os vultos, os cavaleiros negros, fugiram. Gosto aqui também especificamente desta passagem. Os pequenos que toquem, Sauron lidará com eles mais tarde. Enquanto isso, tinham outra missão. Agora, sabiam que a casa estava vazia e o anel se fora. Atropelaram os guardas do portão e desapareceram no condado. Depois disto, só nos voltamos a encontrar com Fredgar, lá bem no final do Senhor dos Anéis, no terceiro volume do Regresso do Rei, O Retorno do Rei. Isto no expurgo do condado. Depois da Batalha de Beirágua, Frodo vai até Grancava e vai assaltar os prisioneiros. Um dos primeiros a ser encontrado foi o próprio Fredgar, que já não era fofo, que já não era fete, pois estava muito magrinho e sem força. Ele tinha sido apanhado pelos cofiões quando liderava um grupo de rebeldes. Eles estavam escondidos na toca dos chugos, junto às colinas de Skari. Ele estava mesmo demasiado fraco, os amigos tiveram que o ajudar a sair. E Pibin até diz na brincadeira, seria melhor se estivesse vindo connosco. Fredgar, ao ver aquele hobbit que tinha crescido, pergunta quem é este gigante? E aqui acaba a nossa história de Fredgar Bulger, um dos conspiradores, pois é apenas isto que temos sobre ele. Nós também já temos aqui vídeos sobre os outros dois hobbits, Merry e Pibin, que também fui eu que gravei já há algum tempo. E é claro, pessoal, ainda vão sair vídeos sobre o Frodo, sobre Sam, sobre Bilbo, mas esperem porque são vídeos muito trabalhosos. Mas um dia saem, como tudo. Só aqui para terminar com uma curiosidade, o personagem Fredgar Bulger, ele aparece no filme da Irmandade do Anel, mas na versão estendida. Quando estamos na festa de Bilbo, o próprio Bilbo cumprimenta o Fredgar. Ele diz, Como disse, é uma cena que foi cortada para a versão final e quem interpreta o Fatty é o tio Tom, de Fran Walsh, que foi a roteirista dos filmes. E é isso, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, de saber um pouquinho sobre mais um hobbit, neste caso sobre o Fredgar Bulger, um dos amigos do Frodo e um dos conspiradores. Por isso, já sabem, se ainda não o fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam que também se podem tornar membros e ter acesso a conteúdo exclusivo. Também nos podem seguir pelas nossas redes sociais e também podem passar lá pelo nosso site. Também nos podem ajudar através da Amazon, comprando através dos nossos links, ou também ajudar-nos através do Submarino, comprando pela nossa página. Também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar através da nossa Chapeix ou do PicPay, sem qualquer compromisso e com qualquer quantia monetária. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho. Transcrição e Legendas por Quinty